Ô Léo, eu acho que tá faltando principalmente contratação e por isso eu vou falar um pouco sobre a situação do Tinga, né? Um internauta acabou de falar aqui que o Cruzeiro não se manifestou sobre isso e fato, nenhum clube de futebol manifesta sobre possibilidade de negociação. Geralmente ele só chega lá e anuncia o jogador, depois já tá tudo assinado, né? Sobre o Tinga, teve hoje um torcedor que me parou na rua e falou comigo assim, cara, você não acha que é muita abacalhação do cara começar uma negociação e depois não ir adiante com ela? Não acho. Pensa você, você tá com sua família, sua esposa, seus filhos, os filhos já estão matriculados em um determinado lugar, você já é ambientado com um lugar, você faz uma proposta, alguém vai lá e sobe a proposta e quer te manter no lugar e você fica nesse lugar. Tá tudo certo. Isso é o mundo do futebol, não tem problema nenhum com isso. Não acredito que isso seja janelado, aquilo, a complicação, nada a ver com isso. E também não temos que entrar, falo desde o início do ano, em nenhum tipo de lance, nenhum tipo de leilão por nenhum jogador. Acho que se realmente o jogador quiser vir, ele vem e vem da melhor forma possível, né? Agora, sobre o time do Pepa especificamente, Léo, eu tenho percebido no time do Pepa que ele é mais concentrado, talvez, num jogo mais coletivo na parte do meio campo. Ele gosta muito que os meias possam participar mais, criando bastante. Com o Paulo Pesolano, você tinha uma participação ativa dos pontas, inclusive dos zagueiros avançando e dos volantes, sempre articulando ali com o meia, principalmente flutuando na frente da área. E com isso o time se movimentava de uma forma que confundia o adversário. Com o Pepa, o meio campo, ele é mais articulador e tem um ou outro volante que pisa mais dentro da área. A prova disso é que a gente viu o Felipe Machado fazendo gol contra o Red Bull, contra o Bragantino, e vimos também o Ramiro fazendo gol no jogo treino contra o Juventude. É um ponto surpresa, né? E acho muito válido. Então, gosto sim do estilo do jogo do Pepa. Vamos ver se isso se confirma num jogo oficial.